E na semana passada foi realizado em Brasília o seminário da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, a Feplana. O evento contou com a presença de parlamentares, representantes de entidades do agro, da indústria e dos produtores de cana-de-açúcar, além de federações estaduais de agricultura e pecuária. E sobre esse assunto nós vamos começar agora com o presidente da Feplana, o Paulo Leal, que conduziu aí o encontro. Boa tarde, Paulo. Muito obrigada aqui por participar do Mercado e Companhia. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. Paulo, quais foram as principais pautas debatidas no seminário da Feplana? Então, esse seminário conteve duas partes. A primeira parte, uma parte técnica, especialmente falando sobre os CBILs, sobre o RenovaBio, técnicos de Piracicaba, doutor Xavier, explicando aos produtores presentes como se faz o cadastramento para a inclusão no CBIL. E também tivemos uma palestra muito boa da Embrapa, onde se falou sobre o hidrogênio verde, que é o novo combustível, um combustível sustentável e que vai ser o combustível do futuro. Na segunda parte do nosso simpósio, a gente tratou da parte política, das nossas políticas de classe. E aí tivemos a presença de ministros, tivemos a presença de senadores, deputados. E na parte da nossa classe, estavam presentes presidentes de entidades da Federação da Agricultura do Paraná, Federação da Agricultura de São Paulo, Federação da Agricultura de Minas Gerais, entre outros. Então, foi um simpósio que surpreendeu na qualidade técnica dos seus assuntos. E como é que a entidade se coloca na comunicação com os parlamentares, na defesa dos interesses do setor? Então, nós temos a nossa sede em Brasília, nós fazemos parte do IPA, do Instituto Pensar Agro, e nele estamos lá toda terça-feira. Nós temos a nossa assessoria técnica, que participa disso. E a Feplana tem 80 anos de vida. Quer dizer, nós temos uma tradição de negociação. Nós não somos uma entidade partidária, nós somos uma entidade de classe. Então, tratamos com todo tipo de governo e sabemos como fazer essas pontes. Nesse simpósio, Beatriz, a gente tratou especificamente do RenovaBio. O RenovaBio é a Lei 13.576. Foi uma lei de 2017, foi a lei que foi aprovada mais rapidamente no Congresso Nacional. Não teve impedimento nenhum e é exatamente o maior programa do mundo de mitigação de carbono. Não existe programas no mundo com essa sensibilidade como o Brasil fez. Só que ficou de regulamentar a parte em que os produtores teriam os seus créditos também de Cebil. O que é um Cebil? Um Cebil representa uma tonelada de carbono mitigada se emite um Cebil. Quem que emite esse Cebil? A indústria. A indústria emite esse Cebil e vende para quem? Para quem vende produtos fósseis, por exemplo, as distribuidoras. E aí ficou de fazer a regulamentação para que o produtor tivesse o seu recebimento do Cebil. Por quê? Porque ele é o mais importante nessa cadeia. Ele é o que mais mitiga carbono. Nossas plantações são o que mais mitiga carbono e não é justo a gente até hoje não ter sido regulamentado nesse programa. Então, aí o que aconteceu? O senador, hoje o senador Efraim, através de um PL 3149, agora de 2020, propõe exatamente essa condição, que é a condição que os produtores teriam juridicamente e a quantidade de Cebils que teriam esses produtores direito. Então, foi isso que nós tratamos. Tratamos com detalhes técnicos. Todas as pessoas que lá estavam, inclusive os políticos, os parlamentares do Congresso Nacional, ouviram atentamente as nossas explicações, os nossos anseios, os nossos desejos e todos eles falaram exatamente isso, que é a necessidade e a obrigatoriedade da inclusão do produtor nesse programa. Certo. Pleitos feitos, né? E agora a gente espera que sejam todos atendidos, né? Que a gente continue nesse caminho. Obrigada, viu, Paulo, pela sua participação, por todas as explicações que você passou aqui pela nossa audiência. Aproveito para te desejar uma excelente semana. Muito obrigado, Beatriz. Uma boa Páscoa para todos vocês também. Estamos sempre à disposição. Beatriz e Priscila vão ter uma ótima Páscoa, Paulo. Obrigada, viu? Um abraço. Um abraço.